Faltam apenas duas semanas para nossa segunda viagem missionária para a Codó e a nossa equipe já está sendo preparada de forma muito intensiva. Se você não pode participar da viagem indo conosco, você pode colaborar de duas formas muito especiais. A primeira é orando por toda a equipe e a segunda é participando de um mutirão para pintar carrinhos que serão levados na viagem. Para mais informações, procure a Karen Gavioli ao final do nosso encontro ou deixe os seus contatos no nosso espaço Quero Servir, no Espaço Conviver. Estamos chegando praticamente na metade do ano e agora em junho as atividades dos grupos pequenos vão se encerrar por este semestre. Em julho não teremos os encontros semanais dos grupos, mas acontecerão quatro encontros de treinamento para os novos líderes. Se você deseja se engajar servindo como um líder ou então hospedando um grupo em sua casa, converse com o Pastor Silas ou deixe os seus contatos em nosso espaço Quero Servir, no Espaço Conviver. Atenção jovens e adolescentes, sábado que vem, dia 29, vai acontecer o Impacto às 8h30 da noite na Chácara Paineiras. Anote aí na sua agenda e não deixe de convidar os seus amigos. Finalmente, já temos uma novidade sobre a nossa propriedade. A liderança da nossa comunidade já tem um contrato de intenção e também uma minuta da escritura de uma área fantástica. Diante disso, estamos convocando uma assembleia extraordinária, dia 1º de julho às 7h30 da noite na Chácara Paineiras, como primeira convocação e às 8h da noite, em segunda convocação. Estão convocados todos os membros civilmente capazes e também maiores de 18 anos. A sua presença é imprescindível. Não deixe de comparecer. Nos vemos então semana que vem. Até lá!